Boa tarde, em nome do Salão Jorge que estou falando, queria convidar a todos a virem visitar o nosso Carnaval da Istareja, nesta época maravilhosa e ao mesmo tempo, se pensarem em mudar o vosso visual, apareçam aqui no Salão Jorge, estamos prontos para vocês. É Carnaval, ninguém leva a mal.